Tá gravando? Tá gravando! E aí, galera que assiste o meu canal! Au! Tudo bom com vocês? Deixa eu olhar aqui meu celular. Tá carregando, só vim pra tomar essa porra. Galera de Vila Velha, sexta, dia 10 de junho, eu estou aí. Campo Grande, dia 11 de junho, eu estou aí. Dourados, dia 12 de junho, eu estou aí. É o seguinte, pra não demorar, os próximos dois meses de show vai aparecer aqui na tela por cinco segundos e se a sua cidade tiver... Se a sua cidade tiver... Se a sua cidade... Porra! Se a sua cidade... Estiver entre elas, só entra no site que vai aparecer embaixo das datas ou clica no primeiro link na descrição do vídeo que você vai comprar o ingresso. Esse dia eu parei pra prestar atenção na cor. O cara sai da escola, ele não... Ele não quer mais saber de escola, não. Só que vem, quando bate uma saudade, macho, da escola? Tinha saudade de ir pra escola. Meu mamãe acordava bem cedinho, tinha estudar de manhã, que é uma coisa que eu não entendo o porquê. É aquilo que a pessoa coloca criança pra estudar de manhã. Ótimo de noite. Sabe, eu estudo de manhã perto dos 10 em tudinho. Aí meu mamãe acordava. Cedinho, pobre rei. Como é que o Rico acorda? Ela chega, senta do lado. Bebê, tá na hora de acordar pra ir pra escola. Ô mãe, tô com tanto sono. Ô meu amor, então faz assim, enquanto a mamãe coloca a mesa pra gente tomar café, você dorme mais um pouquinho, tá? Já já eu volto pra te acordar. Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, vambora, vambora, vambora. Olha o caralho pra escola. Caminha! Eu ia assistir filme outro porque é 15. É só três vezes que ela diz. Vambora, vambora, vambora. Se não for, aí o filho do Rico levanta, o que é que ele tá? Pijama. Pantufa. Tem que botar pantufa no pezinho. Como é que o pobre dorme? Ele levanta na hora que o cabalha na camisa e tá aqui. Joaquim 22, 22. A camisa de um candidato a vereador de 2001. E a cara do homem aqui, ó. E ele usa pra tudo. Pra dormir, pra jogar bola, pra lavar louça. Aí o filho do Rico vai tomar café e tá lá a mesa. Cheio de pôr. Mamão, melão, presunto, queijo, tapioca, iogurte. Aí o pobre vai tomar café e tá lá. A mesa limpa. E limpa. Se passar um macaco, ele não mexe em nada. Aí lá na pontinha, mas bem na pontinha, na quina da mesa, tem quatro creme crack e um copinho com três dedos de café. É isso. Creme crack com café. E é se quiser. Aí o cara come, não enche a barriga, chega no colégio e fica olhando o lanche dos outros. E o menino do pobre, ele pede. Só que ele não diz assim, Ei, me dá. Ele fica descrevendo o que a pessoa tá comendo até ela dar um pedaço pra ele. Acaba comendo uma coxinha, o cara fica assim, ó. Tu é doido, mas isso aí é bom, né? Acaba assinar gordura bem gostosinho. Tu é doido. Acaba desse jeito aí de manhãzinha, bem quentinho. Tu é doido de frango aí, não. O cara bota o coxo, doido. Tu não é o nome? Ketchup, doido. Tu bota o ketchup aí, doido. Tu é doido. O cara bota, fica bem gostoso. Não, o cara bota na boca, raide derretendo. Tem quando raide derretendo? Tem quando raide derretendo, nem mesmo. Não tem? Tu é doido, mas isso é bom demais, mano. Lembra um dia que eu comi isso aí. Na casa do meu primo, que eu tava. É meu primo, mãe dele faz coxinha. Mas tu é doido, morda dentro do jeito que tu tá mordendo aí. Tu é doido, tem problema não. Eu fiz isso aí demais, meu patrão. E briga, na escola. Engraçado é a discussão. Foi tu que pegou meu adesivo, gulando, não foi? Hum, eu, eu, hum, eu. Foi não, hum, foi não, foi não. Hum, hum, eu, eu, hum, hum. Eu quero bem dizer que não foi tu. Hum, foi não, foi não. Foi eu não, filha da puta. E o pobre é engraçado, porque ele pula o i das palavras. Armário, é armário. Mário Brois, é Mário Brois. Rosário, é rosário. Hum, não foi eu que peguei isso aí não, filha da puta. Ó, doido de mentir tua mão no meio dessas corra aqui não, viu? Eu tô falando que tu me respeita, viu? Agora vem. Otaro. Aí eles chegam um pra perto do outro, você pensa que a pancada vai rolar. Eles ficam só assim, ó. Fica só rodando sem encostar um no outro. Parece que a briga dele não é pra derrubar não, é pra ver quem entonta primeiro. Aí tudo se aquieta, todo mundo, cada um vai pro seu canto um pouco. Negada vira pra trás e começa a conversar sobre o assunto. Tu viu, tu viu? Botei foi medo. Hum, hum, medo, medo. Tu não viu não? Não viu não? Às vezes ele tem um amiguinho dele agora. Otaro. O rico já tem uma pessoa que vai buscar ele no colégio, que o pai paga pra ir buscar ele no colégio. Se for em cidade pequena, é um mototáxi. Mototáxi, pago por mês. Onze e meia, tá na porta da escola pra pegar o menino. E o do pobre? Ó, aqui ó. Ó, ó. Aí ó, ó. Fica com as perninhas bem boazinhas pra você voltar pra casa não. Aí eles vão pra casa. Sol quente. Tudo pequenininho, segurando a bolsinha aqui. E eles vão em grupo. E o grupo é a mesma pessoa que brigaram na sala de aula meia hora atrás. O bom é isso, ninguém guarda ressentimento. Só que o menino do pobre é o seguinte, ele volta pra casa no sol reclamando de tudo. O sol quente. Onze e meia pra meio dia. Rachando. Coitado de morar uns dois quilômetros de casa. Ele andando esses dois quilômetros no sol, suado, cansado. Ele ainda arranja tempo e disposição pra tocar a campainha dos outros e sair correndo. Mas menino é o cão. Parece que é uma mensagem do pobre pro rico. Ai, tu manda carrinho pegar o fim da escola. Pô, vou tocar na tua campainha e vou sair correndo e falar da puta. Geralmente é um grupinho de cinco. E o plano é tocar a campainha e todo mundo sair correndo. Isso só pode não dar certo por dois fatores. Primeiro fator, se tiver cachorro. E cachorro, ele tem um falho especial pra menino. Cachorro tem ódio de menino. A cara tá preparado aqui pra tocar a campainha. A cara vai triscar o dedo. Aí o plano falha. E a número dois é o seguinte. A gente para antes de chegar na casa. Olha pra todo mundo e combina. Um toca e todo mundo corre. Aí o cara vai lá, tá todo mundo preparado. Pensa que não toca na campainha e sai correndo. Dá uns quatro passos, olha pra trás. Tem um fela da puta. Andando bem devagarzinho dizendo assim. Se perguntar quem foi, eu digo. Cara, aquilo te dá um vazio. Já dá infância, cara. Teus amigos te traindo, né? Todo mundo corre, entra na primeira esquina que tem. Na hora que o caba passa. É doido, é doido. Eu tinha combinado pra todo mundo correr. Rapaz, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Esse negócio de ficar tocando na campainha e sair correndo, cara. Sempre que o caba tinha combinado, tinha aceitado. Não gosto dessas corruquinhas. Fala da puta. Fica agora que a gente trai o movimento aí, otário. Aí vai os caras rodar de novo. Rico chegando em casa. Aí logo correndo pra televisão. Do jeito que ele tá da escola, com tênis e tudo. Ele sobe em cima do sofá e fica assistindo. Lá em casa, se subir com tênis em cima do sofá, morre. O pop chegando em casa é diferente. Ele vem todo animado. Ei, mãe. Olha pro chão, o chão tá molhado. Olha pra trás, tá tudo só o barro que ele trouxe nos pés. E pé de menino não suja o chão, não. Aquilo ali fica uma tatuagem. Olha pra direita. A mãe terminando de limpar a cozinha. O que é que o caba faz? Aí voltando bem devagarzinho. Pega um pano. Vai limpando com o pé e vai voltando como se ele estivesse apagando a história dele. Aí ele volta e finge que chegou de novo. Ei, mãe. Cheguei. Pode entrar. Rapaz, menino é gênio. Não é do almoço? Rico tem a maior friscura pra comer. Lasanha. Come, meu filho. Lasanha. Tá bom, tá bom. Vai assistir a Peppa, vai. Menino do pop, ele pode até dizer na hora que ele não vai comer. Porque pode estar assistindo uma coisa importante. Como Thundercats, um Dragon Ball, um Naruto, uma Barbie, umas três espiãs de mais um clube das Winx. Nunca se sabe. Isso é importante pra criança. Agora, tem uma frase que a mãe fala que ela faz qualquer menino sair de onde ele estiver. Winsu, vem comer. Eu já vou, mano. Eu tô assistindo aqui. Se eu guardar as panelas... Aí você vê menino quebrando mato nos peitos, correndo. Tu é doido, mano. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. É só clicar em gostei aqui no YouTube. Muita gente assiste o vídeo, já tá carregando outro vídeo em outra aba. Aí na hora que vai acabando esse, ele já fecha. Ele já fecha e esquece de clicar em gostei. Então clica aqui em gostei aqui embaixo, você vai me ajudar demais. Queria pedir pra você me seguir no meu Snapchat, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Tem uns personagens que eu só faço lá no Snap. Eu quero que você veja. Então é isso aí. Valeu, e burr, e diru, e burr, e... 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 Tchau, tchau, tchau.